Olá, terceiro ano! Na nossa aula de filosofia de hoje, nós vamos fazer uma atividade de revisão de conteúdo. Nós vamos conversar e fazer atividade sobre todos os temas que nós estudamos nesse bimestre, para que vocês possam fazer uma avaliação bem legal. Vocês se lembram o que a gente já estudou nesse bimestre? Você se lembra que nós estudamos sobre o comportamento que a gente tem que ter em relação ao outro? Bem no início do bimestre, nós fizemos atividades, assistimos vídeos de como a gente tem que tratar as pessoas, que mensagem que a gente tem que passar para as pessoas, que é sempre uma mensagem o quê? Positiva, uma mensagem de estímulo, de carinho, de atenção, atenção, algo que vai deixar o nosso próximo alegre, para cima. Então, na nossa aula de filosofia, vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre bullying, cyberbullying e os cuidados que devemos ter na internet, como vocês devem se comportar na internet por serem crianças, como é perigoso navegar na internet sozinho, sem a supervisão de um adulto. Então, temos questões também sobre esse tema. Outro tema bem legal que nós estudamos é sobre nossas emoções. Vocês se lembram que vocês assistiram o vídeo, o filme Divertidamente? Como vocês têm se comportado diante desse momento, dessa pandemia que a gente está vivendo? Como está a sua emoção nesse momento? Como está a emoção da sua família nesse momento? Então, nós vamos fazer algumas questões durante a aula. Eu preparei para vocês 5 questões para a gente responder juntos. Então, nós vamos debater os temas para vocês conseguirem responder as questões. Então, eu espero vocês na nossa aula. Um beijo e até daqui a pouco!